Boa noite a todos, Jair Bolsonaro, ao meu lado aqui Adriana, intérprete de Libras e o nosso economista é Paulo Guedes. Por ocasião das eleições, recebemos muitas críticas de urnas que tiveram problemas e não foram poucas, se votava para governador e depois se encerrava simplesmente o voto daquela pessoa, se apertava um no final já aparecia o candidato aí da esquerda, pessoas que inclusive, muitos idosos que foram votar, mas não houve nenhuma preocupação com a faixa etária e dado as filas grandes e às vezes em andares, segundo e terceiro andar, desistiram de votar. Reclamações foram muitas, inúmeras e quando nós aprovamos o voto impresso lá atrás, era exatamente para evitar isso. Lamentavelmente o sistema ganhou essa primeira batalha aí, derrubando o voto impresso. Tivemos a bandeira da verdade acima de tudo, estreita lá de João 8, 32. Sempre a verdade. Não comecei a fazer campanha há poucas semanas. Há quatro anos andamos pelo Brasil, porque essa é a atividade do deputado federal, é uma atuação em todo o território nacional, andamos em praticamente todos os estados, se não me engano apenas o Amapá não tivemos o presente. Tivemos em o tema três vezes, Amazonas, região centro-oeste toda, sudeste também toda, região sul, e não tínhamos personalidades, não tínhamos grande aparato ao nosso lado, tínhamos sim alguns bons políticos e sempre esteve ao nosso lado o povo, o cidadão, porque como disse, a verdade a verdade estava acima de tudo. Tendo Deus como líder, sempre orando e buscando maneiras de melhorar, nós trilhamos até aqui. Não deixa de ser, para quem não tem tempo de televisão, para quem tem ainda um partido muito pequeno, não tem fundo partidário e ficou, ainda continua hospitalizado por aproximadamente 30 dias, não deixou de ser uma grande vitória. Então o agradecimento que eu faço é para todos os brasileiros. Nós ganhamos em quatro regiões, perdemos no Nordeste, mas a nossa votação no Nordeste foi muito boa e tenho certeza que melhorará e muito por ocasião do segundo turno. O que eu quero para o Nordeste é realmente uma região que, através do seu povo humilde, conservador e trabalhador, fique livre da mentira, fique livre da coação que sempre existe por parte do PT, ou melhor, sempre existiu por parte do PT por ocasião de eleições. Fazem verdadeiro terrorismo em cima desses que pertencem a uma das regiões de gente mais humilde em nosso Brasil. O nordestino é tanto brasileiro como outro qualquer. Tenho certeza que, por ocasião do segundo turno, ampliaremos essa vantagem e seremos, sim, vitoriosos. Afinal de contas, restam-nos apenas dois caminhos. O da prosperidade, o da liberdade, o da família, o de estar ao lado de Deus, o lado daqueles que têm religião e os que não têm religião também, mas são responsáveis. E, por outro lado, sobra-nos o caminho da Venezuela. Não queremos isso para o nosso Brasil. O outro candidato, a gente sabe quem o cerca e com quem ele se aconselha e onde. Não queremos a volta desse tipo de gente para ocupar o Palácio do Planalto. O Brasil teve uma experiência de 13 anos, o que é de pior na política. Como herança, tivemos aqui um país que viu seus valores e familiares desgastados. Mergulharam no país numa mais profunda crise ética, moral e econômica. Nunca visto. O nosso país realmente está à beira do caos. Não podemos dar mais um passo à esquerda. O nosso passo agora é para o centro-direita. Temos uma boa aproximação com a maioria dos deputados federais em Brasília, como vimos fazendo. Coordenando, juntamente, com o deputado Onyx Lorenzoni. Isso se consubstanciou ao longo das últimas semanas. Mais de 300 parlamentares das mais variadas bancadas, hipotecaram solidariedade a nós, que grande parte deles são pessoas honestas, trabalhadoras e querem também ficar livres daquele velho julgo, da velha política do toma lá, dá cá. Temos como resgatar, sim, o nosso parlamento, trabalhando para o futuro do nosso povo e do nosso país. Nenhum país no mundo tem o que nós temos. Riquezas minerais, biodiversidade, água potável, regiões turísticas. Temos tudo, tudo para sermos uma grande nação. Para isso, temos que unir o nosso povo. Unir os caos que nos fez o governo da esquerda no passado. Botando de um lado negros e brancos, jogando nordestinos contra sulistas, jogando pais contra filhos, até mesmo quem tem opção sexual, homo contra héteros. Vamos unir o nosso povo. Unidos seremos, sim, uma grande nação. Ninguém tem o potencial que nós temos. Quando olhamos alguns países, como Japão, Coreia do Sul, até mesmo Israel, a gente vê o que eles não têm, comparando-se conosco, o que eles são. E quando olham para o lado de cá, vejam o que nós temos e o que nós não somos. Vamos mudar isso. Vamos nos aproximar das grandes nações. Vamos fazer uma política externa sem o viés ideológico. Vamos agregar valor naquilo que Deus nos deu. Vamos jogar pesado na questão da segurança pública. Vamos trazer a paz para as mulheres, para as mães que ficam sem dormir quando seus filhos vão para as faculdades ou vão para um evento social. Vamos jogar pesado em cima disso. O que mais nós podemos fazer para as mulheres é proporcionar paz para as mesmas, para os homens e mulheres do campo. Quer seja do agronegócio ou da agricultura familiar, queremos paz para vocês. Queremos que vocês tenham uma segurança jurídica, que a sua terra não seja invadida e fique por isso mesmo. Queremos um fim na indústria da multa praticada pelo IBAMA e SEMIBIL junto ao campo. Vamos botar um ponto final em todos os ativismos do Brasil. Vamos fazer com o quê? Com proposta do Paulo Guedes. Tirar o Estado do cangote de quem produz. Vamos regulamentar muita coisa. Desonerar a folha de pagamento. É uma tarefa difícil? É. Mas não podemos continuar fazendo o que foi feito ao longo dos 30 anos. O Brasil está aí, à beira do abismo. Com a união de boas pessoas ao nosso lado. Resgatando as nossas forças de segurança. Valorizando as nossas forças armadas. Valorizando a família. Proporcionando um bom currículo escolar para os nossos filhos. Temos sim como mudar o destino do Brasil. Não podemos continuar flertando com o socialismo ou com o comunismo. É o que está aí. Você vê agora o nosso opositor dizendo que não vai visitar mais ninguém em Curitiba. E querem fazer uma cartinha ao povo brasileiro. Não vai ser fácil no segundo turno. Eles têm bilhões para gastar. Vocês sabem disso. Eles quebraram grandes empresas brasileiras. Afundaram bancos. Quase quebraram o BNDES. Arrebentaram com os fundos de pensões. Eles têm dinheiro. Têm um poder econômico enorme. Eles têm também parte da mídia favorável aos seus propósitos. A gente lamenta uma imprensa brasileira. A gente lamenta uma imprensa brasileira. Parte dela não abriu os olhos. O que lhes espera com a ascensão ou com a volta do PT ao poder? Parece que não conseguiram ler o plano de governo deles. Controle social da mídia. Nós temos que acreditar em nosso Brasil. Devemos continuar mobilizados. Não podemos simplesmente nos recolher. Falta aí três semanas para o segundo turno. Vamos junto ao TSE exigir soluções para isso que aconteceu agora. E não foi pouca coisa. Foi muita coisa. Tenho certeza que se esse problema tivesse ocorrido e tivéssemos confiança no voto eletrônico, já teríamos o nome do futuro presidente da República decidido no dia de hoje. Não podemos nos esmorecer. Afinal de contas, o que está em jogo é a nossa liberdade. É a manutenção da Operação Lava Jato. É a certeza que o trabalho iniciado lá atrás, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, um símbolo de tudo o que acontece aí, o nosso juiz Sérgio Moro, não vai ser jogado na lava do lixo. Temos que acreditar. Temos como fazer um Brasil diferente. A corrupção, vamos reduzi-la o máximo possível. Sabemos a dificuldade disso. Mas nós diminuiremos o tamanho do Estado. Teremos no máximo 15 ministérios de aproximadamente 150 estatais no primeiro ano. No mínimo 50. Ou nós privatizamos ou extinguímos, simplesmente. E assim vamos continuar com responsabilidade buscar diminuir o tamanho do Estado. Porque somente dessa maneira nós combateremos a corrupção. Nós temos responsabilidade em definir o que são estatais e estratégicas. Temos responsabilidade, sim. Não queremos entregar o nosso patrimônio para qual país que seja. Nós devemos valorizar o que é nosso. Tenho certeza. Com o apoio de vocês. Com boas pessoas que têm chegado ao meu lado. De todos os níveis. Quer sejam empresários. Quer sejam os mais humildes. Quer sejam os homens de segurança. Quer sejam o trabalhador comum. Quer sejam o desempregado. Que quer voltar a trabalhar. Que quer continuar acreditando no Brasil. Nós temos como mudar o destino dessa nação. Mas todos vocês que estiveram comigo nesse momento. Vão ter que continuar mobilizados até o dia 28 de outubro. Estou aqui porque acredito em vocês. E vocês estão aí porque acreditam no Brasil. Nós somos um só povo. Temos uma só bandeira. Um só coração. A nossa união. Fará com que tenhamos um governo decente. Um governo que trabalhe, sim, para o seu povo. Temos, através da nossa liberdade. Como indicar pessoas sérias, competentes e com iniciativa. Para compor esse time de ministério. Que merece dar uma resposta aos anseios nacionais. O objetivo do parlamento. O objetivo do executivo. É produzir felicidade. Acredito em Deus. Acredito em vocês. Acredito no nosso Brasil. Meus quase 50 milhões. Que sufragraram os vossos no dia de hoje. Meu muito obrigado. Mais uma vez. Estamos juntos. Juntos reconstruímos o nosso Brasil. Até a vitória. Se Deus quiser. Um forte abraço a todos. E se com Deus. Um grande abraço a todos.